A violência de rua e a abordagem ao fenómeno dos gangues foi o tema para um encontro do Fórum Europeu de Segurança Urbana, que reuniu em Lisboa responsáveis locais, nacionais e comunitários. A partilha de experiências das Polícias Municipais, Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana complementaram a abordagem educativa e sociológica dos especialistas europeus. Apesar do recente aumento das tensões sociais, na opinião dos técnicos não há uma relação direta com a criminalidade violenta, cuja abordagem deverá antes de mais passar pela prevenção, apontada como uma solução mais eficaz e com custos menores. O Fórum Europeu para a Segurança Urbana, como já foi explicado, o Presidente pretende em suma que haja cidades de qualidade, cidades seguras, cidades inclusivas. Lisboa é uma dessas cidades. É uma cidade inclusiva, é uma cidade multicultural. Manuel Brito, responsável pela Segurança na Autarquia de Lisboa, alertou para a importância da inclusão social e da proteção ativa dos mais frágeis, lembrando que a segurança é a primeira das liberdades. Nós temos aqui todos os presentes nesta sala e não só um grande desafio. Temos que garantir uma segurança legítima para cada um, para a sua comunidade, para a sua família, para o seu bairro. Temos que garantir a cada um segurança, para os vizinhos, para a comunidade. E esse é o enorme desafio que temos pela frente. Para o vereador, a música e o desporto são vetores essenciais para o atenuar das tensões sociais.